a oito reais folheados aqui ó nosso painel lindo todo de colares esse era o body shine esse body shine lançamento aqui oito reais apenas esses body shine olha que delicadeza de produtos oito reais apenas o nosso painel está repleto de novidade olha que painel luxo acessório para os óculos olha só apenas cinco reais qualquer modelo aqui de acessório para os óculos olha que lindo muito lindo aqui o nosso painel de acessório olha a quantidade a variedade repleto hein temos também mais novidade em colares aqui o especial hoje é só colar na galega biju olha que lindo preciosa apenas oito reais esses modelos aqui ó modelos agora do momento Jana está aqui usando o melhor também que é galega biju vou mostrar para vocês os detalhes olha que lindo esse colar agora é a hora de usar colares lindos aqui na galega biju só os melhores oito reais apenas que lindo olha esse painel aqui preciosos muito 10 olha que luxo esse tudo em pérola que luxo meninas a Jana vai ficar até de joelho aqui para ver esse belo colar olha pérola ah é muito lindo hein enviamos para todo o Brasil através do zap enviamos correio, transportadora você veja o melhor para vocês o atendimento aqui é sempre maravilhoso oito reais apenas esse modelo aqui é oito reais olha que luxo hein muito luxo todos os colares aqui em lançamento galega biju aqui para vocês olha esse modelo de cola temos com pérola também isso está oito reais oito reais com pérola painel aqui é lindo, lindo, lindo painel hein olha que lindo esses aqui tendência agora oito reais qualquer modelo em colar oito reais e agora passando esses modelos aqui maravilhosos a cinco reais olha que lindo painel aqui gente não acaba as novidades aqui toda semana a gente tem novidade aqui galega biju tem colar de cinco reais tem colar de oito reais olha esses aqui que luxo olha que a Jana vai olhar esses modelos lindos tem colar, tem colar luxo aqui, ó tendência esses aqui apenas cinco reais olha a quantidade de colares menina variedade aqui, ó O painel está repleto, repleto de novidade para vocês. Vem conhecer. Pode entrar, filha. Fique à vontade. Pode ficar à vontade, tá? Com licença. A Jana está mostrando aqui algumas novidades da loja. Olha esse, que lindo. Muito lindo. Painel todo arrasador. Olha esse, menina. Tendência. Você que mora no Nordeste. Chega sempre novidade aqui. Pode fazer seus pedidos. Colares aqui, ó. Todo esse painel aqui arrasador. Olha que lindo. R$ 5,00. Qualquer um aqui. R$ 5,00. Modelos lindos. Painel todo topo para vocês. R$ 5,00. Pode vir fazer aqui seus pedidos. Painel aqui lindo, lindo, lindo. R$ 5,00. Olha que luxo. Olha esse, menina. Só aqui na Galega Biju você encontra as melhores bijuterias. Folheado. Todos os lançamentos aqui, ó. Vem para a moda. Olha o nosso painel. Luxo painel aqui. Olha que luxo. na Galega Biju você encontra para as suas filhas. A partir de R$ 1,00. Levando 12 peças, meninas. Só aqui na Galega Biju. Variedade. Bom preço. Peças na tacada aqui a partir de R$ 1,00. Olha que luxo. É de enlouquecer. É aqui, ó. Galega Biju. Vem conhecer. Galega Biju. Enviamos para todo o Brasil. Olha, peças maravilhosas aqui, ó. Galega Biju. Vem conhecer. Avenida Votier. O melhor aqui, ó. Para vocês. Todos os folheados aqui. Em pulseirinha aqui, ó. Galega Biju para vocês. Vamos lá. Vamos lá.